Tu tá com teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloque meu MAMGB pra tacar na pedrada É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave Ô mulher é o seguinte, o nosso bonde é muito crazy Se tu der pro piranhão, vai ter que dar pra uma vez Então me esqueço do lafado e do mano malucão Um bota na tua jota e o outro no seu putão Valeu mano, RB, isso é Vila Ipiranga É o reino da sacanagem, é o ninho das piranha É piroca nas piranha e muita bala na braise Bonde da Vilipiranga no ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave Ô mulher é o seguinte, o nosso bonde é muito crazy Se tu der pro piranhão, vai ter que dar pra uma vez Não me esqueço do lafado e do mano malucão Um bota na tua jota e o outro no seu putão Valeu mano, RB, isso é Vila Ipiranga É o reino da sacanagem, é o ninho das piranha É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave Ô mulher é o seguinte, o nosso bonde é muito crazy Se tu der pro piranhão, vai ter que dar pra uma vez Não me esqueço do lafado e do mano malucão Um bota na tua jota e o outro no seu putão Valeu mano, RB, isso é Vila Ipiranga É o reino da sacanagem, é o ninho das piranha É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga Bonte da Vilipiranga no ritmo da rave É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga no ritmo da rave Ô mulher é o seguinte, o nosso bonde é muito crazy Se tu der pro piranhão, vai ter que dar pra uma vez Não me esqueço do lafado e do mano malucão Um bota na tua jota e o outro no seu putão Valeu mano, RB, isso é Vila Ipiranga É o reino da sacanagem, é o ninho das piranha É piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga No ritmo da rave, é piroca nas piranha e muita bala na braise e ponte da Vilipiranga no ritmo da rave